Agora, 102 reais, dá pra pegar 50 ônibus, olha só, dá pra também, o que não? É tipo um terço do salário mínimo, um oitavo do salário do pessoal. É uma grana, rapaz, dá pra ficar bem o mês inteiro, rapaz. É uma grana, você que tem 102 reais e está nos assistindo, parabéns pra você, mas não confunda as notas que é complicado. Agora, o negócio é o seguinte, na reforma, a figura do arquiteto, ela se destaca muito, e o arquiteto é uma coisa engraçada, porque o arquiteto, ele não é nem tão macho quanto o engenheiro, nem tão viado quanto o decorador. E claro, decorador, vocês sabem como é, né? Decorador, aliás, tem três palavras da língua portuguesa que você não consegue falar sem parecer uma bichona, que são visagismo, paisagismo e jardinagem, tá? Não adianta, pode pegar o Arnold, para o Rambo, Ah, eu vou acabar com essa gangue de jardinagem. Não adianta. Não adianta, pode tentar na frente do espelho, que você está com batom rosa no fundo. Grande abraço para o grande mártir do rock'n'roll aí, Oscar Niemeyer, né, rapaz? Olha aí, o grande mártir do rock'n'roll, Oscar Niemeyer, que fez aquele belo museu aqui em Niterói, entre outras várias obras também. Botafoguense, né, Mike? Grande pegador ele. Grande Botafoguense. Agora temos um e-mail aqui para fechar o programa da Mariana Singulani, de Ubar, Minas Gerais. Olá, eu tenho 14 anos e sou sua fã. Gostaria que você levantasse a moral da minha cidade, que é literalmente um buraco. Literalmente um buraco? Rapaz, que louco. E safadeza esse e-mail aí, rapadeza? Localizado no interior de Minas Gerais, chama-se Ubar. O único point é uma praça e não tem nada de interessante. Queria que vocês fizessem uma música sobre isso em minha homenagem, porque a gente precisa reformar, desculpa, essa praça. Então vamos fazer uma música em homenagem ao bar e à reforma da praça. Por que todo mundo sempre pede a música com a gente? Por que eles não pedem um filme, um livro, um filho, um dinheiro, cento e dois reais? Todo mundo só pede... Então vamos lá, vamos nessa, vamos nessa aqui, é bom, manda ver. Vamos reformar a praça de Ubar. O que que é isso aí? A gente não tem nada pra fazer. Não, 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 aqui não é a de Irlanda, aqui não tem o Mickey Mouse. O melhor programa da cidade aqui em Ubar, o que nós tem é a Lan House. Oi, não é bicão, eu vou me receber. Pois não tem nada pra fazer por aí. Essa praça tu tem que reformar. Alô, prefeito, um alô, eu vou te dar. Aqui não tem bar, aqui não tem boate. De noite a única coisa que tem é os cão que late. Au, au, eles late por aí. E aqui nós não tem nem um suco, nem um açaí. Pegação? Ha, que coisa, coisa demais. Isso é muito esquisito. A única coisa que te pega aqui em Ubar é a porcaria do cabrito. E vai amar o cabrito. Faz amor com ele, vai nascer vários mutantes. Quem sabe a Record assiste a gente e nos dá uma chance. Assim é o bar, assim na moral. Essa mina tá aí, tá geral. Minas Gerais, maior estado do Brasil. O resto inteiro vai pra ponte que padiu. E não reformaram também. Vai acabando esse programa. Dessa maneira, nessa forma. Esse é o programa 15 minutos sobre a reforma. Aqui, eu vou parar de tocar agora. Eu vou parar de tocar agora, eu vou parar de tocar agora.